Bem galera, hoje vamos conhecer um ex-motorista de mula e caçambeiro. Ele é capixaba, ser moligno, e mais um agravante, mora em Linhares e trabalhou na Belmoc junto com o alemão capixaba. Vamos conhecer a criança. Eu tinha uma mula, virei andarilho depois que cair pra Moriçoca no Sabe. Eu tive um 112HW e rodava pro Nordeste. Mas motorista de 112HW vira andarilho também? Sim, depende do ano e da cor. Se for ano 90, e da cor Bordor, vira sim. Tu conheceu o alemão capixaba de onde? Da Belmoc. Vocês trabalharam juntos. Alemão trabalhava com o FH. Só vivia pedindo caminhão novo pro Kappa. Bicho puxa saco. Você conhece Finiani ou Montanha? Claro, eram três puxa saco. Um me entregava, e os dois confirmavam. O que você fez com o acerto da Belmoc? Comprou uma Moriçoca também? Não só comprei uma Moriçoca, como moro no Linhares 5. Mas era um VM igual do alemão capixaba. Igualzinha. Todos os motoristas que saíram da Belmoc, compraram um VM pra ficar, se lembrando dos FH que trabalhavam. Todos faliram com VM. Gerson, Fiane, só falta alemão com seu motor de jet skis. Montanha quebrou? Montanha não quebrou, só tricou a solda. Também vai cobrar porra de Moriçoca. Mas onde montanha mora em serra, não é perigoso. Segundo o alemão, onde montanha mora o IML colocou um escorregador gigante, só pra não sumir o morro. Ele morava na praia da costa. Olha só onde foi parar com a peste da Moriçoca. Tudo culpa do alemão capixaba. Aí compra uma Moriçoca. Você quer virar motorista de Scania? Eu não, prefiro ser motorista de mula, e trabalhar na caçamba, não preciso de banho. Não não. Hoje você vai virar motorista de cegonha, andar limpinho. Mas era só o que faltava mesmo. Se não ficar com aparência de motorista de Scania e FH, não vão chamar sua placa pra descarregar no tombador. Olha só pra isso, nem bem lá de que era caçambeiro não ficar derrubado assim. Aqui junta tudo, caçambeiro com moleiro. Porra mano. Cadê o sindicato dos caçambeiros que não vê isso? Estão acabando com a tradição nossa de não tomar banho, véi. Deixa de mimimi. Hoje caçambeiro vai ficar parecido com motora de bitrem. Aliás você vai trabalhar com um nove eixo na granelera. Mas é pra continuar tomando banho, viu bichinho? Agora é só lavar bem aqui. Vai ficar zerado o motorista. Aqui galera. Como ficou o motorista da mula? Agora está parecendo motora de Scania. Porra mano. Eu não sei onde eu estava com a cabeça. Trabalhar com mula na caçamba. A cabine da mula pode jogar fora que deve estar podre por dentro. Ali chegado um Scania zerado no nove eixo prato trabalhar vice. Comunça-se. Obrigado.